Agora são oito horas e dois minutos. O Instituto Vladimir Herzog lança no próximo dia 17 o livro Heroínas desta história, mulheres em busca de justiça por familiares mortos pela ditadura. A gente vai conversar sobre este assunto com a Carla Borges, ela que é formada em relações internacionais e mestre em educação, trabalhou na Unesco e Genebra no Ministério da Educação e na Secretaria-Geral da Presidência da República, criou e conduziu a Coordenação de Direito à Memória e à Verdade da Prefeitura de São Paulo na gestão de Fernando Haddad, atualmente a colaboradora do Instituto Vladimir Herzog e também uma das organizadoras do livro Heroínas desta História. Olá, Carla, bom dia. Bom dia, Marilu. E temos também a Tatiana Merlino, jornalista, com passagens aí pela cara dos amigos, Carta Capital, Brasil de Fato, é uma das fundadoras da Ponte Jornalismo, da Agência Pública, trabalhou na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, recebeu vários prêmios, Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, também é uma das organizadoras do livro Heroínas desta História. Olá, Tatiana, bom dia. Olá, Marilu, bom dia. Bom, vamos falar aqui sobre este livro que será lançado na próxima semana. Inicialmente, Carla, fala para a gente como é que foi a construção desse livro, né? Quais heroínas que esse livro está apresentando? Olha, faz já quase dois anos que a gente tem se debruçado sobre esse trabalho e para a gente é um orgulho muito grande poder agora compartilhar com todo mundo os resultados. São várias histórias bem diferentes entre si, a gente buscou contemplar uma diversidade grande de perfis. Então, a gente tem desde a Elisabeth Teixeira, por exemplo, que era uma camponesa, a gente tem a Marli Soares, que foi, o irmão dela foi vítima de violência policial durante a ditadura. Nós temos uma cacica, que é a Carolina Reuaptu, lá do Mato Grosso, uma cacica amara-u-de-sede. E também temos mulheres como a Clarice Herzog, a Eunice Paiva, são mulheres que já são mais conhecidas nessa luta por memória, verdade e justiça, mas que a gente também quis abordar aspectos ainda desconhecidos dessa resistência cotidiana que elas têm feito desde há mais de 50 anos. Quer dizer, a ideia da visibilidade justamente às mulheres que durante tantos anos lutaram para ter realmente a história, a verdade em relação aos seus entes queridos, né, Carla? Exatamente, exatamente. Que nunca desistiram, né? Apesar de tantas portas fechadas, tantos desafios, mas conseguiram levar o caso até a corte, processar o Estado e fazer as denúncias, né? É graças a elas que a gente sabe o que a gente conseguiu saber sobre a ditadura e sobre as vítimas. Então, já é hora agora de falar delas, né? Falar dessas protagonistas dessa luta. Muito bem, e uma das protagonistas dessa luta é a Tatiana Merlino, ela que tem o tio, né, o tio Luiz Eduardo Merlino, que foi assassinado em julho de 1971, numa sessão comandada, né, de tortura por Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que era chefe do DOI-CODE na ditadura militar. E essa é uma luta muito importante de vida, né, Tatiana? E que extrapola a família e é uma importância para todo o Brasil, que a gente saiba da história que aconteceu com seu tio e com tantas outras pessoas que foram assassinadas durante a ditadura militar, né, Tatiana? É, Marilu, e por isso eu acho que a gente é importante, a importância de lançar este livro neste momento, né, o presidente do Brasil hoje tem como principal, como seu ídolo, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é assassino do meu tio e que torturou várias dessas pessoas que estão aqui, os personagens do livro do Heroínas Dessa História e de familiares, né, das heroínas dessa história. Então, a necessidade, a urgência da gente falar desse tema hoje, no momento que a gente vive um momento muito forte de, bom, de avanço, né, dos retrocessos democráticos, um período de muito negacionismo e revisionismo em relação ao período da ditadura militar e também de uma misoginia muito grande, né, a gente, por isso também que é fundamental a gente trazer a história dessas mulheres hoje, porque além de toda uma ode à ditadura, ode à tortura, né, uma autorização, não só autorização, mas ode, né, à violência, à tortura, à ditadura militar, a gente está vivendo um momento muito grande de misoginia, vide aos ataques recentes, né, às nossas colegas jornalistas, então, por isso é tão urgente a gente falar dessas heroínas, dessa história, contar, denunciar as violências cometidas naquele período e ressaltar e louvar e homenagear as heroínas e a luta delas ao longo de todos esses, são 40 anos de luta de muitas delas, né, que luta que se inicia durante a ditadura militar e que segue até os dias atuais das que estão vivas, porque algumas delas já faleceram. Exato. E, Tatiana, no teu caso específico, né, como é que foi essa luta, né, para buscar a verdade? Bom, tem uma luta que se inicia com a minha avó em 19... durante a ditadura militar ainda, minha avó já faleceu, mas é uma luta que se inicia durante a ditadura militar, se inicia desde o momento em que ele foi assassinado, porque tentaram esconder o corpo do meu tio, meu pai, que era delegado de polícia, veio a São Paulo e conseguiu entrar no IML, burlar a vigilância do IML e encontrar o corpo com marcas de tortura, mas sem identificação, e só assim a família conseguiu enterrar o corpo, era para o Luiz Eduardo Merlino ser mais um desaparecido. Bom, em toda uma busca, ao longo, desde o assassinato dele em 1971 até os dias de hoje, por contar, por buscar partes da história através de testemunhos de pessoas que estiveram presas e foram torturadas com ele, para a gente conseguir juntar, né, os pedaços desse quebra-cabeça para poder chegar à verdade, e tem um processo também, processos, né, movidos contra o coronel Ustra, que faleceu, infelizmente faleceu, impune, mas tem uma luta aí de décadas, e a gente conta, inclusive, no Heroínas dessa história, no livro, a história da Ângela Mendes de Almeida, ela é uma das heroínas também, a Ângela Mendes de Almeida é viúva do Luiz Eduardo Merlino, e a gente conta no Heroínas também, a luta dela, né, para conseguir, por memória, verdade e justiça, para conseguir o esclarecimento das circunstâncias em que ele foi assassinado, e para tentar justiça, que nós não conseguimos até hoje, pela tortura e assassinato dele. Quer dizer, e Carol, é importante, Carla, desculpa, Carla, é importante que houvesse, né, essa punição, até agora, isso não aconteceu, isso é muito ruim para o Brasil, e a gente vê, novamente, durante todo esse período, passando a ditadura militar, entrando na democracia, a tortura ainda continua, não é isso? tortura, morte, desaparecimento, ainda continua, e esse é um grave problema que a gente ainda enfrenta, né, Carla? Sim, infelizmente a gente ainda enfrenta, é uma prática recorrente ainda entre as nossas polícias para a extração de confissões, e a gente tem ainda uma sociedade que apoia, né, ainda legitima esse tipo de estratégia, então, quando a gente chega perto dessas histórias mulheres que a gente mostra no livro, e que essas mulheres, muitas delas foram torturadas elas mesmas, seus companheiros foram torturados, seus filhos, e mortos, assassinados, e até hoje a gente não sabe o que aconteceu com muitos deles, né, o companheiro da Ilda, por exemplo, que foi a personagem que eu perfilei, é o primeiro desaparecido político da ditadura militar, e que até hoje a gente não sabe onde está o seu corpo, né, provavelmente no cemitério de Vila Formosa. Então, é uma maneira de alimentar essa cultura de impunidade que infelizmente marca a nossa história, e autoriza as novas autoridades e os agentes que agem em nome do Estado a continuar com essas práticas tão arbitrárias, tão violentas. Então, poder contar essas histórias e ajudá-las a exigir justiça é uma maneira também de dizer que a gente quer um basta, né, para a tortura, um basta para todas as ameaças, a democracia, que é o que a gente infelizmente está vivendo hoje. Exato, e a gente tem, além da polícia militar, tem a milícia, né, que inclusive está envolvida aí no caso da Marielle Franco, né, que é uma mulher que atuava na política e que foi morta, né, então é também importante desvendar este caso agora no período democrático, né, a gente pode falar democrático entre aspas, né, Carla? Exatamente, a gente está vivendo agora um período terrível, né, de ataques frontais à memória, ao passado, né, e querem recontar essa história como se aquele período fosse um período bom, então é importante que o livro lhe mostra que tudo o que aconteceu é que, e quando eles começam a tentar rever essas narrativas e dizer que foi bom e que foi necessário, na verdade eles estão apontando para um futuro, que é o futuro que eles querem que volte a acontecer, né, de autoritarismo, onde não tem espaço para liberdade de expressão, onde não tem direito à livre associação e manifestações, então eles querem, eles estão apontando para o futuro que eles querem construir, é contra isso que o livro se levanta também. E é uma outra coisa que a gente está vendo, que a Tati comentou, é que esses ataques essas mulheres, né, o que está acontecendo com a Patrícia Campos Melo e com várias outras jornalistas e com tantas outras mulheres, é uma tentativa de descredibilizar as pessoas que revelam essas farsas, né, que fazem essas denúncias e que desmascaram essas versões falsas que eles querem tentar forjar. Então, tentam atacar as pessoas, essas mulheres, para descredibilizá-las. E foi isso que a gente viu na história dessas heroínas também, né, elas foram chamadas de loucas, muitas pessoas achavam que elas estavam delirando e a luta constante delas até hoje nos mostra que elas estavam certas, que realmente tudo isso aconteceu e que ainda falta tanto para a gente descobrir e denunciar, né. Então, é uma maneira também de se somar a essas outras mulheres que estão sofrendo esses ataques hoje também, esse livro, é engrossar esse coro, né. Sem dúvida. Agora, quais os próximos passos, né, em relação a esse projeto? Parece que tem mais coisa pela frente, além do livro, né. Pode falar, Tatiana, ou a Carla, não sei. Sim. Diga lá. Bom, a gente ficou por quase dois anos, né, organizando, editando este projeto, mas a ideia é que o Heroínas dessa história seja um projeto permanente, né. Neste livro tem 15 histórias de mulheres que lutaram por memória, verdade e justiça e foi muito difícil chegar a essas 15. Então, a ideia é que este projeto tenha uma continuidade, falando também em outros volumes sobre mulheres que lutaram por memória, verdade e justiça, porque essas 15 são uma pequena amostra, né, de uma infinidade maior de histórias, né, de luta. Mas a ideia é que a gente, que a próxima edição deste livro seja das heroínas do período democrático, ou seja, de mulheres que lutaram, que lutam por memória, verdade e justiça, por seus familiares mortos, pelo braço armado do Estado, pela violência do Estado, pela violência policial durante o período democrático, né. Temos muito, mães de acari, mães de maio, enfim. Então, a ideia é que a próxima edição do Heroínas contemple e conte a história de outras 15 mulheres, né, desde a redemocratização até hoje, mas que mostre, né, o resquício da ditadura, né, o que resta da ditadura, que está presente, né, nas forças, né, do Estado, no aparelho repressivo do Estado, e que continua matando jovens, né, só que hoje jovens negros e periféricos, e aí a gente vai contar a história de outras 15 mulheres, desde a redemocratização até hoje, que lutam por memória, verdade e justiça, por seus familiares mortos, e que tem casos, né, e que a cada dia elas vão se somando, né, porque a cada dia as violações, uma a cada dia tem uma violação maior de ser muitas mulheres, né, são muitas histórias, então vai ser um desafio enorme, mas muito necessário, a gente acredita que é muito necessário contar a história dessas mulheres também, para a gente não ficar com aquele discurso de que, para que nunca mais aconteça, porque a gente sabe que enquanto a gente está aqui, alguma violação está acontecendo, algum jovem pode estar sendo assassinado, e vai ter uma mulher chorando, uma mãe chorando e lutando por memória e verdade. É verdade, fora as mães, né, que já faleceram e não souberam, né, dos restos mortais, não conseguiram fazer o enterro, que é muito importante, né, para fechar exatamente o ciclo, né, ali da vida, muitas mulheres, dona Helena, eu lembro da dona Helena, né, nessa luta incansável, e é muito importante, né, que a gente traga essas mulheres todas, para que as pessoas conheçam, né, Carla? Se tiver alguma história, só para a gente fechar aqui a nossa conversa. É, inclusive, durante o processo de construção do livro, três das nossas heroínas faleceram, né, Glivanukilemi, Elzita Santa Cruz e a Eunice Paiva, a gente estava em processo de feitura das entrevistas e tudo, inclusive já estavam, os textos estavam prontos, e é uma corrida contra o relógio de conseguir fazer essas homenagens a tempo, né, então foi uma das intenções nossas também, privilegiar as mulheres mais velhas que ainda estavam vivas, para que elas pudessem receber esse reconhecimento ainda em vida, e o falecimento dessas três heroínas nos mostra o quanto é urgente, né, de fato, trazer a luz para essas histórias e tirá-las do silenciamento que até hoje permanece, e elas se foram, infelizmente, sem saber o que aconteceu com seus filhos, algumas delas, ou companheiros, e essas respostas são urgentes se a gente quiser, de fato, reescrever a nossa história daqui para frente, uma história com democracia e com justiça. Tá certo, e quem sabe um dia, né, esses livros fiquem nas escolas, né, de todo o Brasil, para a gente saber a verdadeira história, né, meninas? É isso. É o nosso sonho do Instituto. Perfeito. A gente agradece aqui a Carla Borges, que é uma das organizadoras do livro Heroínas Desta História, juntamente com a Tatiana Merlino, também jornalista e organizadora. Um abraço, Carla, um abraço, Tatiana. Até mais, obrigada. Obrigada, Marilu. Um abraço. Tchauzinho, até mais.